Mas agora vamos falar da 39ª edição da Expo Inter, que acabou neste final de semana e movimentou mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O clima chuvoso, né? Foi durante todos os dias. Mas a avaliação dos coordenadores e expositores foi positiva. 355 mil pessoas passaram pela maior feira agropecuária da América Latina neste ano. De acordo com o presidente do Simers, Cláudio Bier, a venda de máquinas e equipamentos agrícolas superou os números do ano passado. Houve um incremento de 12,95%, fechando em 1 bilhão e 909 milhões de reais. Foi um número muito bom. Eu confesso para vocês que no início da feira eu trabalhava com o mesmo número do ano passado. Se eu chegasse ao mesmo número do ano passado já seria um número bom, pois nós chegamos a 12,95 a mais. Então foi um número excepcional. O pavilhão da agricultura familiar foi um dos mais movimentados da feira. Participaram 220 agroindústrias com diversos produtos coloniais. A movimentação ficou em torno de 2 milhões e 33 mil reais. Já no pavilhão do artesanato, as vendas geraram 942 mil 522 reais. Foi feito um grande esforço para melhorar a infraestrutura do parque. Muitas obras de infraestrutura foram feitas aqui exatamente para proporcionar um melhor conforto e bem-estar para expositores, visitantes e animais. Então alguns pavilhões reformados, investimentos privados aqui que inauguramos, ou do cooperativismo, outras empresas fizeram investimentos e isso tudo vem para qualificar o parque. Esta edição da Expo Inter gerou mais de 5 mil empregos temporários. O aplicativo de celular também ajudou com que os visitantes se localizassem e ficassem informados sobre o evento. Foram realizados mais de 10 mil downloads do aplicativo e mais de 50 mil acessos. O governador do estado, José Ivo Sartori, afirmou que esta foi a feira da superação. A Expo Inter é o que é, muito pelo trabalho de vocês, trabalho de todas as pessoas e o governo quer repartir isso com todos. O que não é uma obra só do governo. Então eu sempre digo e vou continuar dizendo. Dificuldade a gente tem, desafio a gente tem, mas sempre para frente. Se não for possível, enfrente. Tem que enfrentar e superar isso. E por isso que esta Expo Inter, tenho certeza, foi uma edição da superação. De acordo com o subsecretário do Parque, Sérgio Bandoca, a partir de hoje, a Expo Inter de 2017 já está sendo planejada. TV Pampa na Expo Inter 2016. Oferecimento BRDE 55 anos, o banco que liga você ao desenvolvimento. Farmácias mais econômica, mais de 150 lojas no estado. Há 25 anos ao lado dos gaúchos. Dilissan Motors, distribuidor oficial para todo o Brasil. Simers, inovação é a nossa área. Apoio Senar RS, a Escola da Família Rural. Sicred, Icatu, Imafri Seguros. Assembleia Legislativa. Participação, igualdade e gestão. E biscoitos Zezé.